É isso aí. Vamos lá. Saúde, galera. Bora. Você vai ver quando começar a pincar depois, Sergião. Aí o que é top? Hum! Tá bonitinho. Pré-treinado. Seis. Você tá inquieto, né, Sergião? Sete. E aí, Sergião? Eu pre-treino, hein? É o pre-treino, hein? Tá engraçado. Saúde demais, né? Bom, bom. Dez. Um. Ó, que... Sergião, deve estar sendo cheio com o meu soco. Sete. Tempo de tensão. É que vai. Eu tomo um pré-treino. O Giamão saiu da parte. É, é, é. Sergião, não sabe o que foi. Aí, dá licença, esse. Fica animado, né? Animado. Esse cara é muito forte, cara. Essa noite foi punk, cara. Você vai conseguir descansar hoje? Não, vou dar aula hoje ainda. Dá aula na posse? É. Ainda bem que você tomou pré-treino, Sergião. Parece que você já dormiu a noite inteira. Parece mesmo. E vai dormir que horas? Dormiu às quatro, cara. Porra. Dormiu às quatro e levou às crianças às seis. Ele! O homem!